E aí, pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis. Falou! O que você tem limite, você tá no torre agora, e você agora tá voltando. Nas antigas, eu te assistia, hoje eu sou o cara que te anda amassando. Você é o cara que tá se bolando, você é o cara que xinga igual íngua. Você é o cara que tá com tanta fome, que tá comendo a própria língua. Você tá é falando demais, bem que mais que se põe no seu lugar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar. Pelo amor de Deus, gordão, tu falou que você me assistia. Olhando você, gordinho, que é tudo, parece minha tia. Tipo pensando maneiro, mano, sem pederastia. Vou te botar pra dormir, e tu salta a pôr da meia india. Eu só acordo meio-dia, mas sua rima é decorada. Você fala de meio-dia, hora de almoço, hora que eu te acordo e copo de porrada. Eu pareço sua tia, lavo o bigão, igualzinho a sua tia. Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão. Meio-dia, é a hora que ele vai almoço, meu mano, porque ele falou na rima. Então meio-dia, é a hora que o bigão fale em um restaurante da esquina. Então fora de casa, bigão, tá ligado que eu mando sem gracinha. Esconde a comida debaixo da teta e vende quentinha. Eu tô parindo o quê? Você não tá vendo o que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu pago o bem, eu vou comer mesmo. Foda, ó, 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 ó. É triste a quentinha, é triste o quentinha. É triste o seu quinhacim. Que se foda, você fala do meu amor. Você só fala quando você paga ele pra mim. Eu tento mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny. Se tu tá pagando, tem que comer. Pelo tempo que a gente passava era fome Um bagulho esse mesmo, meu mano Sabe agora qual que é do proceder Eu acabo contigo, mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac pra você Pagar o Big Mac pra mim Só que desse jeito essa rima é muito fraca e é ruim Eu disse que te assistia, Johnny Eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser um MC gordão Do que ser um MC olho gordo Porra, meu mano Cê sabe que agora eu não me explodo Se você é gordão, é porque tu é olho gordo Cê sabe eu falo pra tu, meu mano Você tá até de brincadeira Sabe que é verdade, sua coroa colocava cadeado na geladeira Então eu não te assistia Porque você não cabe na televisão E também mano, eu sou esperto Não é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto Não tem calor, minha rima continua Vai parecer o Big Mac pra mim Filma ladroto lá na rua A do outro lado da rua vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro matando os três É claro que não dá pra ver o Big Mac na televisão Porque minha rima é de outras dimensões E já você não cabe dentro delas E sinceramente você apanha na favela Big Mac na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal Eu rima é o meu sem sinal que eu falo pra você Falou que o tipo de pato eu não entendi do proceder Não mando descanso eu te dizer A única coisa pra tu já é a brusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o meu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no papo Vai ter fetiche comigo? Vai parar de matar que eu te mando pra lona Cê sabe mano que eu te mando pra lona Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit Vai ter fetiche com a bobozona Vai ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Tá assim eu da pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo no maco Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo o respeito Cê vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu chefe Luta Na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo pra tu O Johnny e o Norbit Porque ele adora Cai de boca no peru O bagulho é louco Aqui na rima tomou patato Olha o grande O bagulho é louco Hoje o calvão acordou cedo Um monstrão Uma calvão da aldeia Na frente do calvão é um menininho com medo Olha ela agora Vejo no seu olhar Eu posso até travar É tipo a rima Não matei você na primeira A segunda vou te extravar Mas que que nós faz Tá ligado que parceiro Calvão tá te espancando Eu só errei na primeira Pois gosto de ver o meu inimigo agonizando Não, tô tranquilo Sabe que eu sou mais profundo Acordei cedo Um dia Pra compensar o seu Tem dias de vagabundo É Porque o meu agarrado mano Eu que eu não é capaz Se acordou cedo Mas volta pra tua casa É tarde demais Quando eu tô rimando meu mano Eu sou empírico Se a gente não me atacou Ataque, ataque velho E o ataque que você vai ter é cardíaco É Sabe que isso é R.A.B. Tô rimando meu pra C.T. Cê fala de ataque E agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer Ataque cardíaco E se incomoda Não emociona Eu queria educar Aquele salão Que é o mais foda 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 Aqui na hora Que você me consideração camarada A terra recebe o cadernema Porque eu não te considero nada Aqui eu vou te dizer do acicante Você vai tomar um papo no flagrante Sua ideia contra mim aqui nunca bate É a arte de você fazer o forjante Cê sabe mano que isso aqui mede caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo Vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério você é um sem noção Já que tá de Budweiser Toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do trilho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado o bagulho é louco Olha que eu te enraio meu parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa serpereceu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno Que o meu filho nasceu Sabe tudo assim eu faço o meu papel O Tyler mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu Falo de inferno Falo de inferno Falo de inferno que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo Papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Se seu corpo vai para lá em Niterói Mas a hora em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado O Johnny e cara pra dentro Vou parar em Niterói e não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não kit e pet Se eu prinde que eu tô no beat Eu vou bater montanha de SP até Nikit Minha cara é amassada Essa eu nunca escutei Caraca ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é meu mano Pegaia pra dentro que é ladrinho esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade Speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que cê tá perdendo pra própria rima E pra própria rima não manda eu deixe eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o cheiro ainda não falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano novo fazendo improvisação Pode fazer o cut que te arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta combinou com você Meu mano, eu mando o show Tô transado, fuma no fone É fácil fazer de me de fogo Se é o galinho Eu tô de improvisação Para de meter essa Johnny Você nem tem mais pulmão Se animar no campo ou no gatilho Eu trans não ganho batalha Ainda tenho dois filhos Ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura O que é que a gente estuda? É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela É nessas e outras Johnny Que você deu grela Sabe por que? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licência É isso aí Foi mal rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na facada Nem pão, nem pão, jogou na bola Cê falou merda Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Aê O seu estrago Enquanto eu fazia Acima na boca Já nasceu outro É verdade meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter fez Agora vai ter fez A ideia é louca Estraia esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não e louqueza Eu quero ver depois o otário Deve essas duas cabeças Parei de dente e de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca nas paradas Tá ligado Dentro da sua casa Você foi amassado Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis